Acabou há pouco em Cotia o jogão de bola entre São Paulo e Grêmio pelo Brasileirão Feminino Sub-20. São Paulo 3, Grêmio 1, com gols da Kedma e 2 da Emily. Você vai ouvir a nossa análise aqui e os resultados das outras partidas dessa primeira rodada do Brasileirão Sub-20. Vem comigo! Olá, meus amigos, minhas amigas, torcedores e torcedoras de todo o Brasil. Estamos de volta com mais uma edição do Vlog do Franco, para trazer para vocês as informações do nosso futebol feminino. Aqui hoje, falando do Brasileirão Sub-20, que teve o seu pontapé inicial ontem, com o jogo do Flamengo e Fortaleza. E hoje deu continuidade à primeira rodada. O São Paulo enfrentou o Grêmio e ganhou de virada de 3x1. Pois antes de passar a nossa análise desse jogo e as informações, peça aí gentilmente que você deixe o seu like, compartilhe com seus amigos. E claro, meu amigo, minha amiga, se você não é inscrito ainda, deixa essa moral aí, ajuda o Vlog do Franco a subir nas tabelas. Pega o link aí e manda para o seu amigo, para a sua amiga que curte o futebol feminino. Nós vestimos as cores do São Paulo aqui, mas nosso intuito é divulgar mais e mais o futebol feminino. E você pode torcer para o Palmeiras, para o Corinthians, para o Inter, para o Grêmio, para a Ferroviária, que você é bem-vindo aqui no nosso canal. Aqui não tem essa não, tá certo? Então vamos lá. Pois bem, gente, num jogo nervoso, mas muito agradável de assistir. São Paulo ganhou de virada do Grêmio de 3x1. É um jogo que aconteceu de tudo. Pois olha só, gente, São Paulo entrou com, veja aí, as escolhas do Douglas Matsumoto para a escalação da equipe feminina do São Paulo Sub-20. Ele entrou com a goleira Esté, com a Ravena, a Barraca, a Kedima, a Gi, a Gegê, a Ana Júlia, a Amaral, Flávia, Kézia e a Milena. Um destaque aí para a Mi, né, que depois de um certo tempo aí da bendita LCA que ela teve, maldita LCA que ela teve, infelizmente, afastou essa craque dos gramados por um tempo, né? Então a Mi ficou um tempão sem jogar, agora retornou, fiquei muito feliz, vi a Milena de novo, vestindo a camisa de São Paulo. Essa menina é uma craque, guarde bem esse nome aí, né, hoje ela não foi tão bem, claro, falta ritmo, mas aliás, falta ritmo para todas, né? Mas o São Paulo ainda tem muito que melhorar e a Milena vai, é, vai cada vez mais, é, pegar ritmo de jogo e aí, não, vamos dizer aquela Milena, né, que, é, fazer aqueles gols maravilhosos. Pois bem, gente, então no primeiro tempo o São Paulo ia para cima, martelou, martelou, mas não conseguia furar a zaga do Grêmio, tá? O Grêmio não ia para o ataque, simplesmente só se defendia. O São Paulo, o que faltava no São Paulo, na verdade, era definição de jogada ou as meninas terem mais pontarias, né? Então, mas o São Paulo foi para cima, mas não conseguiu fazer o gol no primeiro tempo. O que que aconteceu aí, certo? Aos 48 minutos do primeiro tempo, escanteio para o Grêmio, dá uma jogada ensaiada, a Dudinha chuta e na sobra a Duda Pedra marca o gol do Grêmio. Olha só, gente, o São Paulo que estava melhor no jogo, aí o Grêmio faz 1x0 no finalzinho do primeiro tempo. Pois bem, volta o segundo tempo, então, infelizmente, nós não temos os gols aqui para mostrar para vocês por conta de direitos autorais, mas vou tentar ser o mais claro possível. São Paulo, o Douglas Matsumoto não fez mudanças na entrada do segundo tempo, daí o São Paulo continuou martelando, saindo para cima do Grêmio, o Grêmio só se defendia. Um detalhe, gente, é que o Grêmio só tinha quatro atletas na reserva. O técnico precisou usar as quatro, porque o time do Grêmio, por conta de só se defender, cansou, pregou. Então, ele teve que substituir as quatro. O que aconteceu aí? Uma atleta do Grêmio se lesionou, infelizmente, teve que sair, e aí o São Paulo ficou com uma mais. O Grêmio não tinha como substituir, o São Paulo ficou com uma mais. Aí o São Paulo martelando, indo para cima, mas o gol não saía. Aí, aos 20 minutos, o Douglas trocou a Emily no lugar da Kézia e colocou a Fran no lugar da Ana Júlia, que a Ana Júlia até que estava jogando bem, viu, gente? Eu gostei da Ana Júlia hoje também. Aí o time deu mais, arrumou mais no ataque, ficou mais encorpado no ataque, e aí, aos 35 minutos, ele tirou a Milena e colocou a Rebeca no lugar para dar mais poder de ataque. Pois bem, o São Paulo continuou martelando, mas aí o gol foi sair só aos 39 minutos, né? Pênalti para o São Paulo, né? E quem cobra? A Kédma. Kédma marca aí o gol de empate aos 39 minutos do segundo tempo. Pois bem, e o São Paulo continuou ir para cima, e o Grêmio teve uma jogadora expulsa. São Paulo fica com duas atletas a mais. Aí, aí, depois, a Emily recebe na esquerda, na cabeça da área, dribla a goleira e a zagueira, e marca o segundo gol do São Paulo, virando assim a partida. E no finalzinho do jogo, aos 52 minutos, a GG lança na área, e a Emily faz seu segundo gol, e o terceiro gol do São Paulo. O São Paulo, assim, termina o jogo por 3x1 de virada em cima do Grêmio. Então, tá aí as nossas informações sobre essa partida do Sub-20. São Paulo estreando bem, né? Claro, vai melhorar o primeiro jogo, né? Esse campeonato Sub-20 vai ser um campeonato muito difícil, pela forma que eles fizeram. Vai ser um campeonato, mas muito difícil mesmo, certo? E só se classifica dois de cada grupo. E o São Paulo tá num grupo poderosíssimo, né? Pois bem, gente, agora eu vou passar pra vocês os resultados das outras partidas, e também os próximos jogos. Pois bem, galera, vocês sabem que nessa primeira fase o Grupo A joga contra o Grupo B, e o Grupo C joga contra o Grupo D. E aí saem os dois melhores de cada grupo. Pois bem, vamos passar pra vocês os resultados dessa primeira rodada. Começou ontem com o Flamengo ganhando do Fortaleza de 1x0. Hoje, também às 15h, o Santos perdeu para o Atlético Mineiro por 3x1. O Crespon perdeu para o UDA de Alagoas por 2x1. A Ferroviária, até o momento que eu tô gravando esse vídeo, tá ganhando de 2x0 com gol da Raíssa e outro da Grazi, certo? O Minas Brasília venceu o Botafogo da Paraíba por 3x0. São Paulo venceu o Grêmio por 3x1. O Fluminense venceu o Esmaque por 9x0. Fica faltando aí o quê? O jogo de Botafogo e Cefama, que será realizado amanhã às 16h, como também o jogo de América Mineira e Curitiba, será amanhã às 15h. E, finalmente, encerrando essa primeira rodada, o jogo às 15h entre Corinthians e Internacional, certo? Que vai ser amanhã às 15h. Então tá aí, gente, os resultados dessa primeira rodada do Brasileirão Feminino Sub-20. Agora, passar pra vocês os jogos da segunda rodada. Olha só, o São Paulo... Deixa eu ver aqui, peraí. São Paulo recebe o Juventude na quarta-feira, dia 22, às 15h. O América Mineiro recebe o Clube Atlético Mineiro, também, às 15h. E, também na quarta-feira, o Santos recebe o Grêmio. Na quarta-feira, também, o Corinthians recebe o Curitiba. Também na quarta, a Ferroviária recebe o Inter. E os jogos do Grupo C e Grupo D são o seguinte. O Crespon recebe o Cefama. Minas Brasília recebe o Smac. O Botafogo recebe o Fortaleza. O Fluminense recebe o DA. E o Flamengo, na quinta-feira, dia 23, enfrenta o Botafogo da Paraíba. Tá certo, gente? Então, tá aí as informações do Brasileirão Feminino Sub-20, na sua primeira rodada. Lembrando que, agora, a gente volta no domingo, pós-jogo São Paulo Internacional. São Paulo precisa ganhar, hein? Jogão aí pelo Brasileirão Feminino de 2023. Então, vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês aí um ótimo estande de semana, um maravilhoso final de semana pra você e toda a sua família. Aquele abraço do Franco. Fique com Deus. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deusack. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.